Olá, meu nome é Nathalie, eu tenho 26 anos e sou formada em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Pelotas e hoje eu vim falar um pouco sobre esse curso para vocês. Antes de mais nada, é importante dizer que esse é um curso de licenciatura, ou seja, é um curso voltado para a formação de professoras e professores que saem habilitados para dar aula de língua portuguesa, literatura de língua portuguesa e também para trabalhar em outras atividades que envolvam língua portuguesa, linguística e literatura. Atualmente, esse curso é ofertado pelo UFPEL no turno da noite, é presencial e tem a duração de nove semestres. Sabendo das dificuldades que os indivíduos de todos os níveis de ensino encontram para ler e produzir textos, o objetivo dessa graduação é formar profissionais que busquem teorias e práticas para minimizar o impacto social desses problemas que envolvem os usos da língua. Sobre a minha experiência com o curso, eu posso dizer que o que eu encontrei durante os anos da graduação foi totalmente diferente do que eu esperava. Muitas pessoas imaginam que fazer letras vai te ensinar apenas a escrever certo, a saber gramática. E o que eu descobri é que a letras é muito mais do que isso. Os campos de estudo que descobrimos na grade fixa são muito mais diversos do que a gente pode imaginar. Fora todas as atividades extracurriculares, como iniciação científica e projetos de extensão, que também abrem um leque de possibilidades. Através da junção entre língua, educação, ciência e arte, a graduação em letras na UFPEL, além de uma profissão, nos possibilita uma inserção crítica e reflexiva na sociedade. E num momento tão delicado da nossa história, é primordial que tenhamos cada vez mais profissionais docentes que prezem pelo pensamento crítico e defendam o saber científico com propriedade. Como mulher preta de periferia, pertencente à comunidade LGBTQIA+, e sendo a primeira da minha família a ter um certificado de curso superior, também reforço a importância de cada vez mais pessoas dessas camadas ocuparem os espaços da academia, contribuindo inclusive para mudanças nos paradigmas desses espaços de poder. É importante dizer também que a UFPEL conta com alguns programas de assistência estudantil, que podem auxiliar durante o período de formação, porque a gente sabe que muitas pessoas têm vontade de estudar, mas não têm meios de se manter. Então é isso. Obrigada pela atenção e se você ficou com alguma dúvida sobre o curso ou tem vontade de saber mais, é só pesquisar ou procurar o Centro de Letras. Um abraço e obrigada.